No lugar de armas, livros. A sugestão é da campanha de desarmamento infantil de Camboriú. A proposta é envolver os alunos das escolas municipais e tirar de circulação todo o tipo de brinquedo associado à violência. Não são só os revólveres, são as espingardas, espadas, joguinhos de videogame, de violência, de luta, então é essa a troca. O mais preocupante é quando a arma de brinquedo vai além da brincadeira. Em Itajaí, um garoto de 14 anos foi apreendido pela polícia quando usava uma arma de brinquedo na tentativa de assaltar pessoas no centro da cidade. Ele chegou a abordar um homem e roubar um celular. Para evitar situações semelhantes, este vereador de Camboriú criou um projeto de lei que proíbe a venda de armas de brinquedo em toda a cidade. A criança que usa uma arma de brinquedo, a criança naturalmente tem um objetivo, atirar num amiguinho, pensar no mal. E isso que nós temos que começar a mudar a nossa concepção, nós temos que pensar no bem. Mesmo antes de virar lei, já tem gente que propõe uma troca na hora da compra. Sempre dizia, não dá para trocar por um carrinho, levar um boneco talvez, para tentar. Às vezes tinha criança que queria, mas tinha outras que batiam o pé e queriam arma. Não dá para trocar por um carrinho, não dá para trocar por um carrinho, não dá para trocar por um carrinho.